e aí galera beleza quem tá falando com vocês aqui é o robertson game estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui continuando com a nossa série desse jogo é esse jogo muito bacana que eu deixei ontem para o canal se gostar muito curtindo o jogo então vamos fazer mais uma mp desse jogo continuar com as missões bem eu não vou falar do jogo porque é o nome mesmo que não consigo falar direito mas quem assistiu está no título e do o nome do jogo está no título do vídeo espero que vocês gostem dessa desse novo vídeo desse jogo beleza se chegou agora deixa o seu like deixe o like e também também me siga minhas redes sociais é muito importante quando vou sempre vou postar alguma coisa novo lá então agora eu espero vocês lá me sigam minhas redes sociais e deixe seu like e se inscreve no canal beleza vamos fazer mais uma missão com esse tiozinho aqui ó e foi eu fiz uma missão ontem eu fiz duas missão com ele agora vou fazer mais uma missão vamos ver o que vai chamar o pé de pano ó para carregar aqui é eu tô gostando muito de jogo é eu tô achando muito bacana mesmo espero que vocês gostem que eu continuo eu vou tomar que eu continuo com essa série se vocês gostarem né vamos ver qual que é essa missão aqui é eu fiz uma jogada aqui um joguinho pouco ontem eu eu upei nossas armas nossas armas estão mais upados agora então mais melhores eita sai daqui é isso ó o louco aí faz esse bicho ó pega arma vai vai carinha tira vai o alão a galera eu apertei aqui para tirar não atirou a não sei porquê que não tava tirando eu apertei para tirar continuar a continuar né e agora também vai morre aí também morre vai e aí Aí pega essa arma aqui, tira Sai, sai bicho Que isso, velho Viu, ó Não tem, ó Ah, porra Galera, foi mal, pulou pra navão aí Vocês viram, né, o cara nem não anda, trava esse jogo aqui, ó Vai, cavalo, vai Morre, morre Vou morrer mais uma vez Ah, isso já tá difícil, hein Não tem, ó Aí morreu Agora só falta ficar esses bichos aí, ó Ô propaganda Já levou Ligar meu wi-fi aqui Não tem, ó Não tem, ó Não tem, ó Vai morrer Aí Aí finalmente Agora também ele é um pouco medoso, ó Um pouco assustador esse lugar Vamos voltar lá Vamos voltar lá É É No início, mano Agora há pouco falei um palavrão Ah, desculpa mesmo Eu não queria falar porque tava já irritado com o jogo Eu apertava pra ir e não ia Então foi mal mesmo Desculpa aí, galera É É Se estão curtindo esse jogo É Deixe seu like no vídeo E compartilho E compartilho para seus amigos E divulga o canal aí Pra me ajudar Cada vez a Aquecer com o canal E trazer mais vídeos É Bacana aí pra você E se você não for inscrito É Se inscreve no canal É Tomara que se curte o canal Tem mais de 120 Vídeo Tudo vídeo bacana aí Tomara que vocês gostem Você que é inscrito no outro Tomara que gostem Então Deixe seu like Se inscreve e ativa o sininho Beleza Também comenta aí nos comentários Qual jogos que eu posso trazer aqui pro canal Ué, eu não tenho que fazer a missão agora Ué Aqui esse aqui é o mapa Não é muito grande não Pode ver Não é muito grande o mapa Deixa eu ver Se ele for aqui que tem que fazer a missão Ah Aquela missão lá que eu tentava fazer com ontem e não conseguia a TFCS Bem esse aqui Vamos tentar fazer essa missão de novo Porque eu fiz Tentei fazer a missão do último vídeo Não conseguia nem se criar pra fazer Olha Olha, ela tá marcando lá Eu tenho que fazer Ah, aqui Deixa eu ver o que tem que fazer E aí Ah, agora tem que E tá Ah Vamos ver, vamos ver Errei Não Acertei agora Acertei agora Nossa, errei tudo Acertei agora Ué Por que você não tá acertando? Ué, por que você não tá acertando? Ué, tô acertando, tá acertando Ah, ela tá indo Pior coisa Pior coisa É se começar desse jogo Só que foi agora Tem que fazer agora Eu tenho que continuar ainda aquela missão? Ué, né? Ué Pra ser Nossa, errei tudo. Aí, estou acertando tudo. Ah, eu não tenho o que fazer. Se tem algum lugar, tem missão. Vamos explorar esse mapa aqui. Vamos botar lá onde ele estava indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos explorar esse mapa aqui. Vamos ver se acho alguma coisa novo. Se não, termino com o vídeo. Já está ganhando aí. Quase 15 minutos. O jogo travou aqui. Saiu sozinho. Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Mais ouro. Mais ouro. Alguma coisa. Não. É. Vamos fazer o jogo travou. Demorou para carregar lá. E travou. Não sei por que. Mas, infelizmente, o jogo travou, né? Agora, então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like no vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. É. Também comenta em jogos que eu posso trazer para o canal. Uma sugestão aí. Beleza? Também se inscreve no canal se não for inscrito. E me siga nas minhas redes sociais. Então, muito obrigado a quem assistiu até agora. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau.